E hoje no programa Café com Silagem nós vamos falar dos produtos da fermentação de silagem com reflexo no desempenho animal. E para nos ajudar com esse tema, nós convidamos o professor João Luiz Daniel da Universidade Estadual de Maringá. Professor João Daniel, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa Café com Silagem e hoje dando continuidade no tema que a gente abordou no vídeo anterior que são os produtos encontrados na fermentação de silagem. No vídeo anterior, professor, a gente comentou que os produtos da fermentação, basicamente os ácidos que são encontrados, eles podem influenciar tanto na qualidade da silagem e também no desempenho animal. Gostaria que o senhor explicasse como que esses ácidos podem influenciar no desempenho dos animais. Oi, Rafael. Oi, amigos do Café com Silagem. Os produtos de fermentação, toda vez que o animal consumir a silagem, ele vai estar consumindo também esses produtos de fermentação. Então, basicamente, esses produtos de fermentação, eles vão poder influenciar o desempenho dos animais de três formas. A primeira seria alterando o consumo de matéria seca. Então, alguns produtos, eles podem prejudicar o consumo de matéria seca. Num segundo momento, esses produtos de fermentação, eles podem alterar a fermentação urbinal. E, por último, quando esses produtos são absorvidos pelo trato de alimentação do animal, eles vão servir como nutrientes para os tecidos. Então, seriam basicamente dessa forma que os produtos de fermentação de silagem, eles podem alterar o desempenho. Ok. Professor, constantemente, a gente ouve alguns produtores, até mesmo alguns técnicos, comentando que o ácido acético e o etanol podem causar rejeição pelo animal ali do alimento. Isso é real? Isso acontece? O Glauco, é o seguinte, essa ideia que foi difundida, ela está parcialmente correta. Então, vamos falar primeiro do etanol, que é mais simples. O etanol, ele não causa rejeição no consumo por parte do animal. O etanol, inclusive, se o silo for bem manejado, reduzir a perda por volatilização e fazer esse etanol chegar na boca do animal, esse etanol tem uma contribuição importante no consumo de energia para o animal e vai aumentar o desempenho. Por outro lado, o ácido acético, nós temos que considerar a dose desse ácido acético que está na dieta. Então, se o ácido acético tem doses baixas, poderíamos dizer, abaixo de 2% da matéria seca da dieta total, esse ácido acético, ele não vai causar um grande impacto no consumo. A menos que eu faça uma alteração brusca da dieta. Se eu fizer, por outro lado, conhecimento de alterações com altas alterações de ácido acético, aí sim, eu vou estar causando o consumo por parte dos animais. É interessante esse fato. E, professor João, além da... a gente já abordou. Qualidade de silagem, desempenho animal. Mas um tema que a gente está iniciando a escutar bastante, né? Lá nos países europeus, isso já é... já tem um foco bastante grande sobre isso, que é com relação ao meio ambiente. E esses produtos de fermentação, eles têm algum impacto com relação ao meio ambiente? É, bem legal essa pergunta, Rafael. E bem inovadora, né? Realmente, os países mais desenvolvidos já têm se dedicado bastante a esse tema. Alguns produtos de fermentação encontrados, inclusive, em silagens, e especialmente aqueles que têm maior volatilidade, eles apresentam alta reatividade no ar atmosférico. Então, quando esses produtos de fermentação são volatilizados, eles reagem em postos de hidrogênio na atmosfera, na presença da luz do sol, e eles formam um posto super poluente chamado o ozônio. É o mesmo ozônio encontrado lá na camada de ozônio, mas que lá em cima ele tem um efeito genéfico, mas aqui embaixo ele é super poluente. Então, aí é uma preocupação. Quando eu tenho região do planeta que eu tenho uma unidade agrícola, pensando em, especialmente, em produção de silagens, próximo a áreas que eu tenho população em alta concentração, tanto de pessoas quanto de carros, eu tenho a chance de alta difamação desse ozônio atmosférico, que é esse ozônio que é o mar aqui embaixo, e que tem alto poder poluente, inclusive com desdobramento na saúde humana. Então, acho que esse é um tema que a gente vai começar a construir de mais de perto com ele daqui para frente, mas que gera uma certa preocupação, e que no fundo nos induz a pensar que nós temos que, em vez de melhorar, mais o que é o silo, para a gente evitar a perda desse processo de fermentação. Entendi. Muito boa a explicação, João, e um assunto totalmente novo aí, para a gente começar a pensar nesse detalhe. Agora, um último detalhe, João, você comentou que dependendo da concentração de algum desses produtos, ele vai ser fonte de energia para o animal, né? É comum ou deveria nós, formuladores de dieta, colocar esses produtos na planilha ali, considerar essa energia proveniente desses ácidos e compostos? Legal essa pergunta, Cláudio. A verdade é que nós deveríamos considerar, toda vez que eu estou trabalhando com alimento fermentado, esses produtos de fermentação, eles têm importância, como nutrientes têm importância. Mas isso varia um pouco de silagem para silagem. Um grande exemplo de que isso faz diferença, é a silagem mecânica. Então, nós temos relatos dispersos aí de técnicos, de nutricionistas de campo, que mandam analisar a silagem mecânica, e essa silagem é analisada pela via condicional, depois de secagem em estufa de ventilação forçada, na qual eu vou permitir esses produtos para essa análise, e quando essa análise chega na mão do nutricionista, o resultado é muito incompatível com o desempenho que está sendo observado. Ou seja, se eu não dou conta, os modelos de formulação de gração vão me dizer que o animal poderia ter um desempenho aquém daquele que realmente o animal está mostrando. Ou seja, isso é um indício que eu deveria estar considerando esses produtos de fermentação no momento da população. O grande desafio é ter um monte de informação desses compostos na compreensão da silagem. Então, esse é o grande desafio. Ok, João. Nós agradecemos aí então, professor João Daniel, pela participação, mais uma vez, enriquecedora com essas informações, nosso programa Café com Silagem. Fica aí o convite para, sempre que tiver alguma novidade, compartilhar conosco aqui no nosso programa. Beleza. Obrigado. É obrigado. Alvaro, até mais. Um abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveito vocês para convidar para vocês curtirem os canais do Dr. Siles, do Boletim da Forragem e da Delaval. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.